Olá, seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas. Nesse vídeo vou ensinar a remover cola de adesivos em aparelhos eletrônicos. Comprou um aparelho eletrônico novo com adesivos e ao remover ficou cola de adesivos ou enjoou de um adesivo pregado em um aparelho eletrônico e ao remover ficou cola de adesivo. Vou ensinar a remover cola de adesivo logo após a vinheta do canal. Roda a vinheta. Para remover a cola de adesivo, tenha em mãos um óleo de máquinas. Se não tiver óleo de máquinas, pode usar óleo de cozinha. E uma flanela, umedecida com água. E um pincel, se não tiver um, pode usar uma esponja de cozinha, do lado macio. Removendo a cola adesiva. Vou mostrar como remover em um aparelho, roteador. Com o óleo em mão, aplique óleo sobre a cola adesiva, como mostra no vídeo. Após ter aplicado óleo na cola, pegue o pincel, e passe sobre a cola, espalhando o óleo, e removendo a cola adesiva. Ao passar o pincel, e ver que a cola adesiva não quer ser removida. Aplique mais óleo, e passe o pincel sobre a cola adesiva até ser removida. Veja que a cola adesiva está sendo removida. Música 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 Veja que a cola se soltou do aparelho ao passar o pincel. Agora pegue um pano umedecido com a água. E retire a cola e o óleo. E para finalizar, limpe onde foi removido a cola adesiva. Utilizando um detergente de cozinha e um pano seco. Gostou da dica? Deixe seu like, e se você souber outra dica, deixe nos comentários. E não é inscrito no canal, inscreva-se e seja bem vindo. Fui. Abraços.